Gente, iniciou o chamado período das cobras e um caso chamou a atenção da população da cidade de Aroeiras do Itaim, que fica na região de Picos. Um idoso de 70 anos foi atacado por uma jiboia no início dessa semana. Acompanhe. Um incidente em comum chamou a atenção da macro região de Picos. Um idoso de 70 anos foi atacado por uma jiboia de 2 metros no povoado Boqueirão da Onça, zona rural do município de Aroeiras do Itaim. A nora do idoso conta como tudo aconteceu. Quando a gente saiu fora, eu e meu esposo muito apavorado, a gente se deparou com aquela cena, uma cena muito feia, que era ele com as mãos para cima, as duas mãos para cima e a cobra enrolada da mão dele para o pescoço. E com a boca no nariz dele. E aí o meu sogro, ele mesmo conseguiu gritar para mim pegar a faca. E eu entrei na cozinha, peguei a primeira que eu encontrei e rapidamente o meu esposo tentou cortar a cobra. A primeira tentativa ele não conseguiu, a cobra nem se mexeu. Na segunda vez ele já foi na cabeça da cobra e na hora ela caiu. O mês de maio também é conhecido como o mês das cobras. Isso porque é um mês de temperaturas amenas, onde elas saem para procurar abrigo. Tem o maior aparecimento de cobras, serpentes, répteis, principalmente porque elas são animais de sangue frio. E aí eles buscam um local mais aquecido. Esse período entre dezembro e maio do ano seguinte, ele é um período mais frio. E aí as cobras buscam inicialmente esse abrigo. Bom, e vamos para a participação dos nossos telespectadores? Coloca na tela aí, a gente sempre tem espaço aqui para quem quer participar. Cobra, gente? Vamos lá. Jefferson, bom dia. Queremos fazer uma denúncia na escola Ariano Suassuna, que fica na rua do River, no Torquato Neto. Durante uma reunião sobre a festa junina, apareceu uma cobra. É muito mato próximo do local. É vídeo, gente? Tem vídeo aí ou não? Dá uma olhada no mato aqui ao redor do colégio. Situação essa aqui que eu não tenho dúvida, tenho certeza, monstro de lhe dizer, senhores, que aqui foco de dengue tem no quilo. Uma área que podia ser utilizada para o bem-estar da população. Está nessa situação aí. A gente veio aqui falar sobre festa junina aqui no colégio Ariano Suassuna e nos deparamos com uma situação complicada. Pais de alunos informaram para a gente que foi encontrado até cobra nesse colégio. Cobra, senhores, cobra. Transitando dentro do colégio, onde tem várias crianças, professores, todo mundo nessa situação aqui de risco. Bom, a produção do Notícia da Manhã entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação de Teresina, que garantiu que uma equipe vá até a escola para verificar o que aconteceu e, posteriormente, vai passar aqui mais esclarecimentos. Vale lembrar, como o Corpo de Bombeiros disse, que esses animais, eles buscam abrigo, eles buscam locais mais quentes, por conta do período chuvoso, período mais fresquinho, então eles querem lugares mais quentes. Então, o importante é quando a pessoa avistar um animal peçonheto, se possível, chama o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, para fazer o resgate desse animal, tá bom?